Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. A Arábia Saudita declara feriado nacional após vencer a Argentina na Copa do Mundo. A vitória é surpreendente da Arábia Saudita, que nada mais nada menos, conseguiu vencer a seleção da Argentina, e ainda por cima, de virada. O jogo foi realizado nesta terça-feira, 22 de novembro. Depois do feito histórico da seleção árabe que venceu a Argentina pelo placar de 2 a 1, o governo saudita decretou feriado nacional no país para o dia seguinte. O príncipe árabe deixou o seguinte comunicado para a nação. Determina-se que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os funcionários de todos os setores do Estado e do setor privado, e a estudantes do sexo masculino e feminino em todas as etapas do ensino. Antes da Copa do Mundo, o príncipe encontrou os jogadores da Arábia Saudita, e passou uma mensagem de apoio, dizendo para eles, que provavelmente todos achavam que o time era o azarão no grupo, e que terminaria sem conseguir nenhum ponto. Porém, o príncipe deixou os jogadores tranquilos e falou para eles aproveitarem o torneio da melhor forma possível. O Aqui tem notícia realmente observou que os jogadores sauditas estão aproveitando o torneio. Agora nossos amigos argentinos estão com a cabeça quente, pois a seleção saiu de favorita e passou a sofrer uma forte ameaça de ser eliminada na primeira fase. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.